A gente foi, né, o Apoca gosta de contar essa história, mas a gente foi lá o ano passado, no mês, a gente foi em São Januário, né, aí porra, o Cazé, né, mandei mensagem pro Cazé, o Cazé recebeu nós no camarote dele, né, porra, velho, primeiro lance do jogo, bola pro Sampaio Correia, o Sampaio Correia deu a saída, falta no jogador, próximo a grande área, eu já gritei, pênalti, tá ligado? Próximo a grande área nada, estavam 5 metros da grande área, tá ligado? Aí eu falei, caralho, velho, porra, não foi, eu fiquei meio pá, né, porque eu vi que o pessoal ficou meio pá, eu falei, porra, é verdade, tô aqui, torcedor do Vasco. Aí, beleza, eu tava assistindo o jogo na maior good, velho, na maior energia, era gol do Sampaio Correia, eu meio comemorava, era gol do Vasco, eu comemorava, era cerveja pro alto, era uma diversão. O Apocão, ele foi meio que analisante, velho, e ele ficava durante o jogo falando, olha essa linha defensiva, olha esse daqui, e aí, Apocão? Não é, ficou, mas você percebeu que pra você o jogo perdeu um pouco a graça? Porque você já sabia que ia dar merda. Nada da virar pro Vasco. Eu tava lá, o Vasco é o time da virar, então, mas você, no fundo, você já sabia que ia dar merda, tá ligado? Porque você já tinha visto que o... Tanto que eu falei, mano, tanto que eu falei pro Cazé, o Vasco tá jogando pra caralho, e o Cazé falou pra mim, o Cazé e o estagiário falaram, calma, tu não sabe o que é o Vasco. Eu falei, tá bom, beleza. Não, mas lembra que você tava meio assim, caralho, rolou oito ataques e não teve nenhuma falta de um volante, lembra? Que você tava meio que assim, analisando. Ah, eu tava pá, é só tava lá. Não tá, você tava meio pá, tá ligado? Com as coisas que estavam acontecendo. E aí você... É, não, essa coisa eu tava pá. Então. Pô, velho, o Sampaio Correa ia no contra-ataque, os caras do Vasco não faziam uma falta, velho. É proibido fazer falta, Vasco. Não é? Cartão amarelo é recurso, cartão amarelo é recurso. E aí, velho, você vê que você perde um pouquinho da diversão, né? Verdade, isso é verdade.